Olá, galerinha que pensa fora da gaiola! Vamos estrear o nosso quadro Tirando Dúvidas. Agradecemos ao Júnior Nakazone, espero que eu esteja pronunciando certo, que ele pediu para falar um pouco sobre coccidiose, e o Jonathan, que pediu para a gente relacionar um pouco o clima quente e úmido com o desempenho das aves. Mas, aguarda só um minuto. É isso, galera! Vamos aqui falar um pouquinho, mas antes da gente discutir sobre essas duas dúvidas, queria saber de vocês se já fizeram a sua inscrição no vídeo, se não fez, faça. Dá teu like se tu gostou, e não esquece de ativar o sininho para a gente poder mandar notificações para vocês. Ok? Beleza? Antes também de mais nada, eu queria agradecer a uma ex-aluna minha, a Pamela, que carinhosamente enviou este presentinho, e que agora ele vai fazer parte da composição do nosso cenário. Valeu, Pamela! Obrigadão! Show de bola! Bom, continuando aqui, né? Então vamos falar aqui um pouquinho, já que Jonathan falou a questão do clima quente e úmido, e tem uma relação muito boa, quando a gente estava falando naquele vídeo sobre que horário melhor para treinar, ele relacionou o clima quente e úmido. Não é muito nossa experiência aqui, porque aqui é muito, normalmente é quente e seco, né? E diminui o desempenho das aves. E a gente tem que estar atento quanto a isso, né? Mas, da mesma forma que diminui o desempenho das aves, esse clima nosso aqui muito quente e seco, o clima quente e úmido também faz isso, porque deixa, entre aspas, o ar mais pesado, dificulta a respiração das aves, as trocas gasosas, tanto delas quanto da gente, impede que haja uma troca de calor mais eficaz, e isso, consequentemente, reduz a atividade da ave e reduz, digamos, o desempenho da ave. Então, é tudo bem relacionado. Tanto faz você estar voando nesses climas extremos, tanto faz você estar voando em um clima quente e seco, como em um clima quente e úmido, ambos você tem que ter bastante atenção, porque eles gastam demais a ave, ok? Show de bola, Jonathan? Espero que tenha saciado sua dúvida. A questão da coccidiose, Júnior, Júnior Nakazone, esse nome é diferente. A questão da coccidiose, eu até diria assim, é importante você saber um pouquinho, na verdade, a coccidiose é uma endoparasitose, um parasita intestinal, como a gente está falando de aves de rapina, né? Um parasita intestinal de aves de rapina, depsitacídeos também, galináceos, columbiformes, que são os pombos, é um parasita que normalmente está presente, que pode desencadear uma doença, que vai desde uma diarreia líquida, esverdeada, chegando até o ápice, além de ter sintomas neurológicos, como coordenação motora, claudicação, que é um animal bancar, convulsão, e o animal pode evoluir até o óbito. Então, é uma doença preocupante. Geralmente, os animais adquirem essa doença quando se alimentam ou de outros animais ou de um local contaminado, né? E a gente pode ampliar mais isso aí para as parasitoses de uma forma geral, que tudo está muito ligado ao tipo de alimentação que você está dando, por isso que é importantíssimo você fornecer alimentação de origem conhecida, para não fornecer alimentação contaminada para o seu animal. Ok? Como a gente viu lá, né? Que eu falei agora há pouco, que eles parasitam também columbiformes, pombos e etc. Então, muita atenção ao dar alimentação à base de pombo. Muito cuidado. Tenho sempre atenção quanto a isso. Quando é ave, você está fornecendo alimentação de ave para ave, por exemplo, uma codona que você está fornecendo para um gavião, geralmente eu recomendo você retirar toda a parte do trato intestinal para diminuir esse risco de contaminação. E não só coxidiosa, mas verminose de uma forma geral. A gente tem outros vermes aí que são transmitidos para o animal e que nas aves de falcoaria a gente tem trabalhos mostrando que esse índice é até elevado. Ok? Então, é preocupante. Outro ponto importante que a gente tem que ver é se você trabalha com reabilitação de aves, de aves de rapina. Então, você dê preferência, isso normalmente eu faço, mas dê preferência, você tem que separar o material que você usa, os equipamentos que você usa para as aves de reabilitação para os equipamentos das suas aves. Para não haver contaminação cruzada. Porque de repente você está reabilitando um animal que é portador de um patógeno, de uma doença, e aí você vai acabar contaminando a sua ave por conta de uma luva contaminada, de um puleiro contaminado. Então, muita atenção. Fica ligado, tá? Nunca misturar as duas coisas. E separar, dê preferência em ambientes. Você tem o ambiente da sua ave, e você tem o ambiente daquelas aves que você está trabalhando para a reabilitação. Ok? Tudo isso gira num complexo chamado higiene. É importantíssimo. Então, tudo é relacionado a isso. Você tem que ter higiene de limpar o puleiro, limpar a luva, limpar o local onde o animal fica, a água de beber. Tem que ter bastante atenção para estar limpa, fresca e livre de patógeno. Ok? E existem algumas manobras que você pode fazer para manter isso de forma adequada. mas não vai dar para a gente discutir hoje. A gente vai deixar esse assunto em si de como fazer a limpeza, quais os produtos utilizar, como fazer, quais são os mais seguros, quais devem ter atenção. Ok? a gente vai deixar para um próximo vídeo. Show de bola? Então, muita atenção juntando aí essas duas dúvidas. Muita atenção com o clima úmido e quente que também prejudica a saúde da ave, o desempenho dela, né? E pode dar um prejuízo muito grande. E muito cuidado com a higiene e o tipo de alimentação que você vai estar dando para não transmitir nenhum patógeno. Ok? Não vale a pena aqui eu falar sobre métodos de diagnóstico e tratamento porque é uma coisa muito específica do veterinário não é o objetivo do nosso canal. Ok? Sempre que tiver um animal doente a gente recomenda corre para o veterinário que é quem entende daquela patologia. A ave tem sintomas clínicos muito parecidos um com o outro. Então, a melhor coisa que você tem é correr para um especialista. Show de bola? Espero que tenha esclarecido as dúvidas. Fiquem de olho que a gente vai colocar um vídeo específico com essa patria e vai ser muito legal. Beleza? Bons voos a todos e até a próxima!